Música Olha só quem chegou aqui também foi o deputado federal NVR, um momento muito importante, segundo turno para dois candidatos e nós precisamos votar. É fundamental, eu quero dizer a quem está nos ouvindo, nos ouvindo, nos assistindo, que é fundamental comparecer às urnas. A luta pela democracia é uma luta muito antiga. Muitas pessoas morreram pelo direito de votar e participar, escolher o seu presidente ou sua presidente da república. Por isso fica aqui o convite. Esse é o momento máximo da democracia, o momento máximo de mostrarmos o que nós queremos para o futuro do Brasil. A minha expectativa é que nós tenhamos eleições tranquilas, com muita calma, cada um escolhendo o candidato que achar melhor e que vença aquele que tem mais votos. E espero que o Brasil tenha um futuro brilhante pela frente, que é isso que lhe cabe na história. Que confiança total no pleito eleitoral, na justiça eleitoral, que vença o melhor e que a população aceite. Claro, olha, esse processo eleitoral é respeitado no mundo todo. Nós temos o melhor processo eleitoral que tem hoje no mundo. Nós temos modelo para países desenvolvidos. Qualquer crítica ao processo eleitoral já foi resolvido pelo TSE, pela justiça. E qualquer grito que venha após o resultado das eleições contra o processo eleitoral é grito de derrotado. Não importa quem seja. Por isso, ou nós apostamos na democracia, no processo eleitoral que existe há 30 anos, ou não adianta agora ficar esperneando. Concretamente, o que vale é a opinião da população e o que ela deseja. E é isso que tem que ser respeitado. Vamos acompanhar a sua votação. Bom voto. Obrigado. Obrigado. Bom, e portanto aí você vê aqui o Colégio Santo Inácio, que recebe algumas personalidades do mundo político. Por isso mesmo, até o fato escolheu de vir acompanhar aqui nesta manhã. E como você vê, chegaram aqui o prefeito Ulisses Maia e também o deputado federal NUVR, que vai votar daqui a pouco. A gente vai acompanhar o voto desses políticos. Dá-me com licença. E portanto, você que se sintonizou agora, você acompanha imagens ao vivo aqui do Colégio Santo Inácio, onde neste momento vota o deputado federal NUVR. E aí o N que faz aí, então, o L. Eleições 2022 é o fato. E aí? E aíという Obrigado.